Nessa época de chuvas, as madeiras expostas ao tempo sofrem muito. Bancos, pergolados e decks são alguns exemplos disso. Esse é o deck que eu fiz para minha casa anos atrás, usei com maru, que é uma madeira bem dura e muito boa para deck. E ainda bem, porque eu acertei na madeira, mas não fiz o tratamento mais adequado para proteger a madeira. E eu vou te contar mais sobre isso. Como vocês podem ver, o deck está conservado, mas o acabamento precisa ser restaurado para aguentar chuva e sol. Para fazer isso, eu vou remover todo o acabamento que passei e fazer a coisa certa dessa vez. Essa é uma série de dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, vou mostrar como você pode remover verniz, stain ou tinta da madeira sem lixar. Isso mesmo. E no segundo vídeo, como tratar a madeira e passar um bom acabamento, que vai durar muito mais tempo. Tá precisando fazer isso nos seus trabalhos com madeiras? Então vem aprender como fazer a coisa certa. Eu sou o Rodrigo Piotto e essa é a Marcenaria Amadora. Já deixa aquele like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações, senão o YouTube não vai te avisar dos próximos vídeos. Vem comigo! Quando a gente precisa remover o acabamento da madeira, o que todo mundo faz? Usa lixa. Funciona? Sim. Mas lixar uma peça pequena é uma coisa. Lixar um deck como esse meu, que tem 3 metros por 15, no total 15 metros quadrados, daria um trabalho enorme. Seriam horas ou dias de trabalho e mesmo assim ainda corre o risco de não conseguir remover tudo. Existe uma solução no mercado, aliás, uma dupla de produtos, que faz isso de um jeito muito fácil. É usar um removedor químico de acabamentos e um neutralizador. Olha, quando me apresentaram esses produtos, eu fiquei meio assim pensativo. Será mesmo? Como eu fiz meu deck modular, eu tirei eles do lugar e levei para a frente da minha casa. Assim eu consegui dar uma ajeitada, uma limpada na parte de baixo. Tinha muita grama cortada, grama seca e até algumas raízes de plantas. Mas se for um deck fixo, funciona também. Coloquei uma lona no chão e apoiei as partes, os módulos em cima. Pois vocês vão ver o que vai sair disso. A dupla de produtos que vou usar são, primeiro, o novo deck. Esse é o removedor. E em seguida, o clare deck. E tem esse nome, não é à toa não, e vocês vão ver. Ambos da Montana Química. Como aplicar? O segredo desses produtos é a água. Gente, tudo acontece no molhado. Então agradece o tempinho de chuva, que ajuda muito. Vamos lá. A gente começa molhando o deck. Pode jogar água, encharcar mesmo. Aproveita e tira o pó e outras sujeiras. Como sempre digo, é um removedor químico e não um produto de limpeza. Com o deck molhado, vem o novo deck, que é o removedor. Coloque o produto numa bacia ou num recipiente plástico. Ele é bem grosso e tem essa cor bonita. Não precisa diluir, porque o produto já vem pronto para uso. Esse galão de 5 litros rende bem e, no meu caso, vai até sobrar produto. Aplique o produto com uma vassoura de cerdas de nylon. Essas vassouras que a gente tem em casa para limpeza mesmo. Espalha bem e espera entre 15 a 25 minutos para o produto agir. Lembra? Sempre com o deck molhado. Se começar a secar, faz uma rega. Não deixa secar. Eu estou usando uma lavadora de pressão, mas pode ser na mangueira mesmo. Algumas coisas vão começar a acontecer. O deck vai escurecer. Isso mesmo. Não estranha não. Vai ficar bem escuro. Outra coisa. Cuidado. Vai ficar muito escorregadio. Recomendação? Usa botas de borracha. Além de ajudar você com o chão liso, protege de você, pois é um produto químico. Usa luva e óculos também, hein? Começou a secar? Água nele. Não vai formar bolhas, como no strip-tease que mostrei em outros vídeos aqui do canal. Então, marca o tempo no relógio e, quando der o tempo, você vai entrar com uma vassoura ou esfregão de cerdas mais duras. Não precisa ser de metal. De nylon serve e não risca madeira. Bora esfregar o deck. Esfrega, lava, esfrega. Não deixa secar, hein? A madeira não vai clarear. Vai continuar escura. Quando joga água, até sai uma espuma branca. Vai lavando toda essa madeira. Gente, atenção com a lavadora de pressão, pois ela pode até marcar a madeira ou arrancar algumas lascas com a pressão. Então, usa de leve. Se for de mangueira, vai de boa também. Quando você terminar, não é demorado não, você vai perceber pela lavagem. A água começa a ficar limpa. Em seguida, vem o Clare Deck. Esse produto é o neutralizador do removedor Novo Deck. Coloca num recipiente e aplica com uma vassoura novamente. Usa uma outra vassoura para não misturar os produtos. Aí a mágica começa a acontecer. Alguns minutos depois, você começa a ver o Deck clarear, sinal que o removedor está sendo neutralizado. Molha, hein? Começou a secar? Rega com água. O tempo de ação do Clare Deck é de 15 minutos. Passou esse tempo, pega a vassoura e esfrega novamente. Lava o Deck. Isso feito, o Deck está neutralizado. Eu recomendo que o trabalho seja feito por partes, porque não pode secar. E a ação de neutralizar precisa ser em seguida da remoção. Senão vai ficar mais difícil de tirar esse escurecimento da madeira. Como o Deck é modular, eu fiz por partes. Mas se for junto, um Deck fixo, marca as ripas e faz por partes também. Eu repeti o processo nos outros módulos. Novo Deck. Clare Deck. E água. Muita água. Olha a diferença nos decks durante a aplicação. Depois de secar, então, fica inacreditável. Se está passando pelo canal pela primeira vez, segue a gente aí. E segue também a Montana Química nas redes sociais. Até o próximo episódio. E não perde, hein? Fui! E aí E aí E aí Obrigado.